Hoje eu vou te mostrar a lógica por trás de tudo que as pessoas que ganham muito dinheiro com o blog fazem. Opa, aqui é o Joba e quase diariamente eu recebo essa pergunta que é o seguinte. Joba, qual é a melhor estratégia para vender como afiliado? Sempre me perguntam isso e eu sempre respondo as mesmas coisas e dentro dessa resposta eu separo sempre entre o tráfego pago e o tráfego orgânico. O tráfego pago, quando você paga, né, tá pagando pra fazer os anúncios e tudo mais. E o tráfego orgânico é quando você cria conteúdo e as pessoas vêm até você. E dentro do tráfego orgânico as minhas duas estratégias favoritas são blogs e ter um canal no YouTube. Outra pergunta que eu recebo pra caramba é como é que faz pra ganhar dinheiro com blogs ou com site? Muita gente ainda não conseguiu entender como é que funciona a lógica desse negócio. E embora eu já tenha colocado vídeos no passado explicando isso, eu achei melhor colocar um outro vídeo mais atualizado. Explicando toda a parte estratégica pra você. Ter um site ou um blog de nicho e trabalhar como afiliado com eles é uma excelente forma de ganhar dinheiro. E tem muita gente que ganha muito dinheiro mesmo fazendo isso. Porém, você tem que entender toda essa parte lógica por trás, senão você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. É uma excelente forma pra quem quer trabalhar como afiliado, não quer investir em anúncios e também não quer aparecer. E o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu vou anotar aqui pra você, é uma coisa que ninguém mostra, pelo menos da forma que eu vou te mostrar aqui toda a estrutura, todos os passos que você tem que seguir. Então se você gostou da ideia e você quer evoluir as suas estratégias como afiliado, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Antes de mostrar aqui logo de cara o primeiro passo, antes de fazer isso, eu quero deixar uma coisa bem clara pra você. Como eu já disse, mas eu quero deixar bem claro, essa aqui vai ser uma aula teórica. Seria como se fosse a receita de um bolo. E aí, ao longo do vídeo, eu vou mostrando pra você onde é que você encontra os ingredientes. Então não se preocupe. Aliás, aqui no canal já tem muito conteúdo mostrando na prática como é que você cria um blog, como é que você coloca um artigo e tudo mais, como é que você otimiza, plugins, temas e tudo mais. Tem um monte de vídeo aqui no canal já mostrando isso. Mas sem enrolação, vamos agora aqui para o primeiro passo. Ou a primeira coisa. Eu vou colocar coisa, se bem que eu não gosto desse nome, mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que vai haver um custo. Se você quer fazer isso de uma forma profissional, vai haver sim um custo. A vantagem aqui, a boa notícia, é que é um custo muito baixo. Com menos de 130 reais, menos de 130 reais, você já consegue ter um site profissional no ar. Eu, Joba, indico para os iniciantes a HostGator. É a plataforma que eu uso para registrar os meus sites. E por que eu indico a HostGator? Porque eles têm um suporte muito da hora, um suporte muito legal. Isso pra mim é muito importante porque eu não sou nenhum expert. Eu não entendo nada de programação em relação a sites. Então ter esse suporte pra mim é algo muito valioso. Mas, eu acho que você consegue achar algum mais barato por aí. Eu não sei se tem algum mais barato. Porque, como eu disse, eu sempre usei a HostGator e eu já registrei mais de 40 sites lá. A segunda coisa que eu quero te falar, e eu quero já começar a deixar umas coisas bem claras aqui. Tudo que eu vou te falar aqui não é achismo. Foi coisa que eu fui lá, apliquei e fiz. Além do mais, eu já estudei pra caramba sobre isso. Já fiz cursos gringos, já fiz um monte de cursos, já paguei um monte de coisa mais avançada pra aprender tudo isso que eu vou te falar aqui, que você vai ver que é bem simples, na verdade. Mas que muita gente não sabe, ou quem sabe, acha que é tão simples que deixa pra lá e acaba não fazendo e depois não entende porque o site dela não consegue ter tráfego, não recebe visitas e porque eles não estão ganhando dinheiro. Mas vamos lá. A segunda coisa é que, via de regra, quando você mantém o mesmo nicho no seu site, quando você fala sempre sobre o mesmo assunto, a tendência é que o seu site vai ter mais sucesso do que um site que fala sobre um monte de coisa aleatória, que não foca em um nicho só. Então, o que eu vejo muita gente fazendo, principalmente quem quer trabalhar como afiliado, é cria um artigo sobre emagrecimento, depois cria um artigo sobre como ganhar dinheiro na internet, aí cria um artigo sobre relacionamento, faz um monte de coisa aleatória e acaba não tendo resultado porque será, né? Óbvio que também dá pra você ter resultado falando sobre vários assuntos no mesmo nicho. Mas como eu disse, via de regra, você vai ter mais chances de alcançar sucesso se você se manter no mesmo nicho. Inclusive, faça um teste, pesquisa qualquer coisa na internet agora, pesquisa qualquer coisa, qualquer coisa. E olha qual vai ser o site que vai aparecer, se não vai ser um site que é especializado só naquele assunto. A terceira coisa é você fazer uma boa pesquisa de palavra-chave. Se você fizer isso aqui errado, se você não fizer isso da forma certa, provavelmente o seu site, o seu artigo não vai dar certo, você não vai conseguir ranquear, principalmente se você estiver começando. Então, o que você tem que procurar quando estiver procurando essa palavra-chave, é procurar algo que eu batizei de PC ao quadrado, que são palavras-chave de pouca concorrência. Não dá pra explicar tudo isso em detalhes agora, mas eu tenho um outro vídeo onde eu falo mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. Mas de uma forma bem geral assim, o primeiro passo que você tem que fazer é encontrar uma palavra-chave de cauda longa. E o que é isso? É quando a palavra-chave é composta de várias palavras. De uma forma bem resumindo aqui, né? O que você pode fazer é procurar palavras-chave que tenham maior ou igual 4 palavras. Por exemplo, como emagrecer. Ao invés de como emagrecer, você vai pra como emagrecer em 2 semanas. Então, tem 5 palavras dentro dessa palavra-chave. Esse aqui é o exemplo. As ferramentas que eu uso pra descobrir isso daqui são o Ubersuggest e o Mozbar. Deixa eu escrever aqui pra você. Pronto! Ubersuggest e o Mozbar. Tem uma outra também que eu fiz um vídeo só sobre ela, e é justamente o vídeo que eu falei que ia deixar aqui na descrição. Essa outra ferramenta é muito da hora. Agora eu vou responder a pergunta de 1 milhão de dólares. Joba, qual é a quantidade de pesquisas mensais que essa palavra-chave tem que ter? Não existe um número exato. Quando eu vou fazer, o que eu faço é pelo menos assim, pra quem tá começando, umas 100 pesquisas mensais já é legal. O cara tá começando agora, ainda não tem nenhuma autoridade, o site dele ainda tá no zero, então você começa aos poucos. De 100 a 1.000 é até de boa de fazer. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre como é que você faz esse cálculo pra saber quantas pesquisas mensais tem na sua palavra-chave. Se bem que no Ubersuggest você já encontra essa informação, então não tem muito mistério na verdade. A quarta coisa muito importante que você tem que saber é o seguinte. Quando você for usar o Ubersuggest, ou qualquer planejador de palavras-chave, pode ser o do Google também, tanto faz isso. Quando você for usar, você tem que encontrar a sua palavra-chave principal, mais as palavras-chave de apoio. E o que é que você faz com essas palavras daqui? Você cria uma lista, cria uma lista, e aí você foca na sua palavra-chave principal, mas ao longo do seu artigo, você tem que encaixar todas as palavras-chave de apoio. Como é que você faz pra achar isso daqui? Já falei aqui no Ubersuggest. E é muito simples. Você vai escolher uma palavra-chave, que vai ser a principal, vai jogar no Ubersuggest e vai aparecer uma lista de palavras-chave relacionadas. São essas palavras-chave, você tem que escolher as que fazem sentido pro seu artigo e encaixar elas ao longo do seu conteúdo. Já já você vai entender por que isso daqui é tão importante. Ah, eu tinha dito que ia explicar como é que você faz o cálculo pra quantidade de pesquisas mensais. É o seguinte, quando você colocar no Ubersuggest, vai aparecer lá as palavras-chave e vai aparecer quantas buscas mensais tem por essa palavra-chave. Você vai fazer a pesquisa por uma palavra-chave de pouca concorrência. Depois disso, você vai achar a palavra e quando você achar, você joga ela no Ubersuggest novamente pra achar as palavras de apoio. E aí o que é que você faz? Você pega a quantidade de buscas que tem a sua palavra-chave principal e também as suas palavras-chave de apoio. E isso vai facilitar muito o seu trabalho, porque vai ter vezes que a palavra-chave principal vai ter só 80 pesquisas mensais, mas aí você vai conseguir umas 10 palavras-chave de apoio e cada uma dessas 10 tem mais 50 pesquisas mensais. Então isso vai aumentar pra caramba a sua chance de conseguir tráfego. A quinta coisa é também uma dúvida muito comum, que é qual é, Joba, o tamanho ideal do artigo? E muita gente fala sim que existe um tamanho ideal pro artigo, mas isso não é verdade. E eu vou explicar pra você agora porque isso não é verdade. As ferramentas de busca, principalmente as melhores, tipo o Google e o YouTube, elas focam muito na experiência do usuário. Então o que elas vão mostrar ali não é simplesmente o artigo que tem mais palavras. Eu já caí nisso, já escrevi artigos bem grandões que acabam não adiantando nada. Elas não estão interessadas na quantidade de palavras que tem o seu artigo. Elas estão interessadas em saber se você realmente vai estar ajudando a pessoa. E como é que a ferramenta de busca sabe se você está ajudando a pessoa? Se você sempre está criando conteúdo no mesmo nicho, se você está usando a palavra-chave. E além da palavra-chave, você está usando palavras-chave relacionadas. Isso vai ajudar pra caramba a ferramenta a saber se você está realmente querendo ajudar aquela pessoa. Se o seu artigo tem algum valor pra alguém que tenha algum problema que ela está pesquisando. Então o tamanho ideal não é ter no mínimo 500 palavras, no mínimo 300 palavras, no mínimo mil palavras. O tamanho ideal é o tamanho que vai levar pra você ajudar a resolver o problema dessa pessoa. Então eu vou dar aqui um exemplo super clichê só pra ficar mais claro isso daqui. Se a sua palavra-chave principal for como emagrecer, só um exemplo aqui. O seu artigo vai falar sobre como emagrecer. Mas ao longo do artigo você vai ter pego essa palavra-chave, você vai ter jogado ela aqui no Uber Suggest. E aí você vai ter achado um monte de palavras-chave de apoio. O que é que você vai fazer com essas outras palavras-chave? Você vai colocar ao longo do seu artigo. E quais serão provavelmente essas palavras-chave de apoio? Como emagrecer sem ir pra academia? Como emagrecer comendo alimentos gostosos? Receitas para emagrecer com saúde? Como emagrecer com saúde? Então ao longo do seu artigo você tem que ir encaixando essas palavras e ajudando essas pessoas a resolver todos os problemas delas relacionados a isso daqui. Naturalmente se você tiver uma preocupação, se você quiser escrever algo que realmente ajuda as pessoas, naturalmente o artigo vai ficar maior. Porque vai ter mais informação e mais informação útil. Não é informação de enrolação. Não é informação só para encher linguiça. Tanto que se você pesquisar no Google você vai ver que realmente a maioria dos resultados são textos maiores, são artigos maiores. Mas eles não estão lá porque eles são maiores, eles estão lá porque é um conteúdo bom que ajuda as pessoas e se é bom e completo, naturalmente ele vai ser maior do que um artigo de 300, 500 palavras. Mas às vezes você consegue sim resolver todas as dúvidas da pessoa com 300, 500 palavras e também você ficar lá no topo do Google de boa. Uma coisa muito legal de você ter em mente, mas também não precisa ser muito paranoico com isso, é você olhar quem é que está ranqueando e pensar. Como é que eu posso fazer um artigo melhor do que o dessa pessoa aqui? Sobre a estrutura do artigo é bem melhor se você dividir em tópicos, dividir em partes, dividir tudo bem certinho lá, você já deve saber sobre isso. E é óbvio que se você quer ganhar dinheiro como afiliado com um blog, você não pode esquecer de colocar o seu CTA, a sua chamada para ação. A sexta coisa que você tem que saber aqui, que você tem que fazer, é uma coisa que eu já repeti pra caramba aqui no canal, você tem que ter consistência. E quando eu falo consistência é na frequência de conteúdo que você publica. Ah, eu só consigo publicar uma vez por semana. Publica toda semana, publica toda semana. Ter consistência na frequência de publicação e consistência no assunto que você está falando, que é justamente o que eu tinha falado aqui, ó, no tópico 2. Já já eu vou falar por que ter consistência é tão importante. Agora eu quero falar sobre a sétima coisa muito importante de você saber, que é a lincagem interna. Isso aqui é um L, não parece um L, mas é um L, agora parece mais um L. O que é a lincagem interna? É quando um artigo seu aponta pra outro artigo dentro do seu site, que aponta pra página inicial do seu site, e aí na página inicial do seu site aponta pra um outro artigo, que aponta pra outro. Eles estão todos entrelaçados entre eles. Isso é muito importante porque tem uma espécie de energia, que na gringa eles chamam de juice, e não é juice de suco, é mais ou menos como se fosse. Mas enfim, tem essa espécie de energia que alguns artigos têm, que outros não têm, que a sua página principal tem, e as outras páginas não têm. E quando você linca, você faz esse juice fluir entre o seu site. Além disso, você vai aumentar a chance de que, quando a pessoa esteja vendo um artigo seu, ela clique pra ver outro artigo, e aí ela clique pra ir pra home, e ela fique mais tempo no seu site. E o Google é inteligente o suficiente pra saber o que a pessoa faz no seu site, quanto tempo ela gasta no seu site, se ela tá gostando do seu conteúdo. Inclusive, fica aqui uma dica extra que eu acabei não falando, aqui, no tamanho ideal do artigo, que é o seguinte. Coloca mídias, coloca vídeo, coloca foto, coloca áudio, faz a pessoa ficar mais tempo no seu artigo, ajuda ela, desperta o interesse dela, coloca infográfico se você conseguir. E incentive também a pessoa a compartilhar o seu conteúdo. Vou colocar aqui em inglês, share, que é mais rápido do que escrever compartilhar. Aproveitando que eu falei aqui sobre compartilhamento, eu quero falar aqui sobre a oitava coisa que você tem que saber, que é sobre backlinks. E eu sei que esse aqui é um assunto que assusta muito as pessoas. Por quê? O que são backlinks? É quando outro site aponta para o seu site. E é muito difícil você convencer algum site a apontar pro seu site, por isso muita gente acaba com medo dos backlinks. Backlinks são importantes, backlinks ajudam pra caramba, mas não é, tipo, necessariamente obrigatório você ter no começo. Não precisa achar que você não vai conseguir ter nenhum sucesso só porque você não tem backlinks. Eu já consegui ranquear muito artigo, mas tipo, muito artigo, até por algumas palavras-chave de média concorrência, sem ter nenhum backlinks. O ideal é que sempre que você puder, vai atrás de parceria, tenta fechar alguma coisa contra o site. Ah, você aponta pro meu site, eu aponto pro seu. Você pode até fazer outra estratégia de web 2.0, já falei sobre isso aqui também no canal. Mas eu acho que hoje o mais legal mesmo é você focar na presença social, que é justamente a questão do compartilhamento. Incentivar as pessoas a compartilharem porque elas só vão compartilhar algo que elas estão gostando. E as redes de pesquisa conseguem perceber isso também, então ajuda muito se você tiver um conteúdo que é bem compartilhado. O que a gente chama de sinais sociais, se tiver vindo sinais sociais pro seu site. Agora vem a parte mais importante do vídeo, que eu quero falar sobre a lógica por trás de tudo isso daqui. Tudo isso daqui, obviamente, já é a lógica, né? Mas eu vou explicar pra você como é que funciona o bastidor disso daqui para o Google. E é mais ou menos assim. Você criou o seu site, comprou lá o domínio, gastou R$130,00 pro ano todo. Isso aqui é importante, R$130,00 um ano todo, já com domínio e hospedagem, beleza. Investiu isso daqui, criou lá o seu site, beleza, massa. Aí você publicou o seu primeiro artigo. Seguiu todas as regrinhas aqui, publicou o primeiro artigo. O Google tá demorando pra indexar, eu indexo, opa, indexou meu artigo. Poxa, tô lá na posição cento e tanto. Beleza, não tem problema. Depois de uma semana, você passou mais uma semana lá, pensando no conteúdo, criou um conteúdo. Você cria um outro artigo, criou outro artigo. O Google viu, olha, seguiu esse cara aqui, ó. Publicou de novo esse cara. Interessante esse cara. E olha só o que esse cara tá fazendo. Ele pegou esse segundo artigo, apontou pro primeiro. O primeiro, o primeiro apontou pro segundo também. Esse cara é inteligente, esse cara é inteligente. Aí passou mais uma semana, você publicou mais um artigo. E aqui eu vou começar a falar mais ou menos o que já aconteceu com alguns dos meus sites. No começo, eu tava lá na posição cento e tanto. Quando eu pesquisava, beleza, publiquei o segundo, o terceiro. E aí fui publicando lá, semanalmente, fazendo essa lincagem. O quarto apontava pro segundo, às vezes o segundo pro terceiro. E essa lincagem aqui faz no próprio texto mesmo, lá, durante o texto. Então, para emagrecer com saúde. Aí você pega esse para emagrecer com saúde. E aponta do 3 pro 2, do 2 pro 4. Não importa qual é o seu nicho, você vai fazendo isso. E aí você vai publicando conteúdo. O que é que vai acontecendo? Google vai começar a dar uma moral a mais pro seu canal. Vai começar a prestar mais atenção no seu canal. E aí você continua publicando o conteúdo. Vai publicando, vai publicando. Vai apontando os links. Aponta pra lá, aponta pra cá. Vai fazendo isso, criando conteúdo de qualidade. E você vai perceber que você vai começar a ter visitas. Às vezes vão ser, tipo, 10, 20, 30, 50 visitas por dia. Já é um começo, já tá muito da hora. Agora que você já tá recebendo essas pouquíssimas visitas por dia, é só uma questão de consistência para elas irem aumentando aos poucos. Então, o que acontece... Ainda dá pra enxergar? Dá pra enxergar. O que acontece, tá aqui esse gráfico. Visitas por tempo. O que acontece não é do nada. Você tá aqui do zero com o seu site. Não tem nada no seu site. Criou o seu site. Bum! Visita. E aí começa a ter um monte de visitas. Não é isso que acontece. Isso aqui não faz nem sentido. E muita gente acha que é isso aqui que acontece. O que acontece na realidade é isso daqui. Você cria o seu site. E aí você começa a receber umas visitas. Vem pouquinho a visita. E aí vai crescendo aos poucos. Vai crescendo aos poucos. Vai crescendo aos poucos. E aí com tempo, disciplina, consistência, vai mantendo um trabalho legal. Você vai começar a ter um monte de visita. É aos poucos. É o efeitozinho de bola, de neve. Não tem como você forçar muito isso daqui. Não tem como ser muito diferente disso daqui. E o que é que acontece? Às vezes, esse tempo daqui demora alguns meses. Às vezes, em casos mais extremos assim, pode ser que demore alguns anos. E o que acontece com a mentalidade da pessoa que não tem a mentalidade empreendedora, que não tem o mindset empreendedor, o que acontece na cabeça delas é o seguinte. Eu quero ganhar dinheiro na internet. Eu quero ter uma renda passiva vindo de sites com baixíssimo investimento, alto potencial de lucro. Eu quero tudo isso. Mas é tanto trabalho. É trabalho demais fazer isso. Vou não fazer. Não é assim que a banda toca. E tem muita gente que quer fazer e fica encontrando obstáculos nisso daqui. Se você parar para ver, é simples. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque você vai ter que seguir um monte de passos. Vai ter que aprender um monte de coisa nova. Mas na medida que você vai aprendendo, aprende isso, aprende isso, aprende isso. Na medida que você vai aprendendo, vai ficando muito mais fácil de saber. Então, o começo vai ser super chato no começo. Vai ser chato. Depois que você aprende, vai ser basicamente só publicar artigo. Que no começo pode ser até chato, mas depois que você pega a manhã, você faz super rapidão. Óbvio que você tem que ter um cuidado para criar um conteúdo de qualidade. Então, o que acontece é o seguinte. A gente se divide aqui em dois tipos de pessoas. O cara que desiste logo, vai embora. Então, vamos nem considerar ele aqui. Mas aí, depois de um ano, o que é que acontece com esse cara? Ele fala, poxa, estou com a minha vida do mesmo jeito. Ganhando o mesmo dinheiro que eu sempre ganhei. Está um saco. Eu não gosto do meu trabalho. Devia ter feito aquele negócio do site. Então, depois, sei lá, daqui a um ano, ele vai pensar. Putz, como eu queria ter começado lá atrás. Aí, depois de perder um ano, vai começar a fazer o negócio e vai perder o maior tempão. O que é que você tem que fazer? Tem que ser o outro tipo de pessoa. Não perder tempo e colocar a mão na massa ainda hoje. Já começa a fazer isso ainda hoje. Muita gente me pergunta se tem algum curso que eu recomendo para fazer isso daqui. Que mostra tudo isso passo a passo, tudo bem explicadinho. E eu sempre falei aqui no canal. E vou continuar falando e recomendando sempre o mesmo curso. O link está aqui na descrição. E esse curso, ele explica tudo isso aqui, passo a passo e muito mais coisas. Muito mais coisas. Todas as estratégias que você quiser para realmente ter uma estrutura e um negócio que funciona na internet. O link está aqui na descrição. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Ative as notificações clicando no sininho. Deixe um comentário aqui se você tiver alguma dúvida. Deu um trabalhão para fazer esse vídeo. Tive até que comprar esse negócio de papel aqui. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Me dê uma força. Eu sou o Jouba. Eu vejo você no próximo vídeo. E tchau.